meu filho papai está muito triste vamos ter que lutar com os corinthianos hoje no murumbi vai ser muito duro ai que bom vai ser duro querido não vai marco aurelio cunha manda chamar amando marco aurelio também a credo se mede conhece meu saco o filho por favor e deu capacete obrigado guarda essa lembrança para você nesse vir ao homem meu filho querida na hora de você tem certeza tenho às vezes me davam o que o que às vezes me dá vontade de virar homem às vezes nem sempre entende querido é essa lembrança para você lembrar de mim é o bico do gavião toque aqui querido ai devagar meu bem se machuca minha mão tchau será que ele vai conseguir capitão coloque nossos torcedores em foco rápido vamos aí vem a diretoria de são paulo senhores pensa que vão aonde nós vamos por morumbi ora vamos lutar contra os deviões que que você acha que costas na minha barriga ai para para moça nega de frescura capitão mande colocar o nosso hino para nós marcharmos para o morumbi coloque ai o hino da nossa torcida pronto coloquei na minha barriga ai o meu irmão Transcrição e Legendas Pedro Negri Bambis, parem para descansar! Ah! Ah! Gato! Toma este refrigerante! Ai que bom! Ainda pego este Bambis! Só! Ah! Tchau! 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 Tchau!